Oi, meu nome é Mário Monteiro, tenho 32 anos, sou grafiteira, arte educadora. No hip-hop eu represento o elemento grafite, que são os desenhos, inscrições nas paredes. Eu conheci o hip-hop em 2015, eu dava aula na Fundação Casa e lá tinha um grafiteiro, um amigo meu, Gabriel Uni, e ele me chamou para começar a fazer grafite. A princípio eu fui um pouquinho resistente, eu falei para ele que eu não ia comprar tinta para pintar o muro dos outros de graça, mas teve uma exposição, que era a Estação das Artes, feita pela professora Meriane, que era a exposição de tela dos grafiteiros. E aí o Gabriel estava participando, eu fui ver e no dia seguinte teve um live paint, uma pintura ao vivo e aquilo ali despertou magicamente em mim uma vontade muito grande de fazer. O grafite é uma forma de expressão na parede, ele tem algumas outras vertentes, como eu disse, você pode fazer telas e tudo mais, mas a sua principal questão é a parede. Ele vem como mensagem, forma de protesto, expressão artística, expressão de sentimento. Ele pode ser feito tanto com spray quanto com pincel, existem diversas técnicas que você pode utilizar. E é uma forma de arte gratuita, porque ele está nos muros, então ele atinge todos os tipos de público, pessoas brancas, pretas, amarelas, pobres, ricos, de todas as classes sociais. Eu sou o Júlio César Bastos, conhecido como Tom Black, 40 anos agora, sou MC, rapper, e estou aí, passando minha mensagem para o mundo. Eu conheci o hip-hop, o rap também, através da minha irmã. Minha irmã começou a levar algumas fitas para casa, sempre ouvia a black music, samba, Tim Maia, Jorge Ben, tocava tudo nos rádios de casa, porém, quando tocou o rap, teve aquela identificação que eu falei assim, caramba, agora parece que está falando diretamente comigo, né? O rap para mim foi expressão, eu acho que eu era muito quieto, eu comecei a falar mais e colocar para fora coisas que às vezes eu não conversava com as pessoas. Acho que eu passei um período difícil ali, de escola, racismo, piadinha, e eu era muito introvertido, então o rap me fez colocar para fora tudo o que eu tinha para falar. Meu nome é Albre, porém, todo mundo me conhece como Ding. Faço parte do elemento DJ na cultura hip-hop, estou com 51 anos, sou um ano mais velho que a nossa velha cultura hip-hop, né? E estou desde 1988 na ativa. O hip-hop eu conheci quando eu vim de São Paulo, em 88, para Bauru. E por incrível que pareça, eu saí de um centro grande, São Paulo, que ouvia de tudo. Samba, rock, que eram os mais populares, e acabei vindo morar na Vila Falcão. Ali um reduto, ali onde eu tive algumas amizades que me apresentaram o hip-hop. Na realidade, me apresentaram o rap, um dos elementos do hip-hop. E mergulhei de cabeça. Foi assim, tipo, amor à primeira vista mesmo. Hoje, para você se dar bem como DJ, você precisa gostar. Você precisa gostar de fazer as pessoas dançarem. Na questão do DJ inserido no hip-hop, ele já é um pouco mais complexo. Que aí envolve outras vertentes, né? A questão de scratch, a questão de batalha, né? Que a gente fala que o DJ, ele vai, ele expõe tudo que ele tem, as técnicas, para fora. Quando ele está tocando o rap, né? Quando ele está tocando a vertente da black music, que está inserida no hip-hop. Meu nome é Luiz Henrique Frabeti, tenho 35 anos, sou conhecido como major no meio artístico. Estou no hip-hop desde 2003, né? Iniciei na dança breaking. Já fui competidor aí em alguns eventos nacionais, internacionais. Ministro aulas com breaking também. Então a gente mantém essa coisa do breaking sempre na ativa. Mas eu também represento outros elementos dentro da cultura hip-hop, né? Sou DJ, sou grafiteiro também. Antes de conhecer o breaking, eu sempre gostei muito de kung fu, né? De artes marciais, assim. Então eu já tinha essa paixão pela coisa acrobática, né? De virar saltos e tal. Porque eu sempre gostei de kung fu e tal. E eu aprendi sozinho, assim, né? Com os amigos no barranco ali, na terra, virando mortal. E em 2003 começou a ter oficinas dos elementos do hip-hop num projeto chamado NAF, que é no Parque Jaraguá. E lá eu conheci o breaking, né? Conheci o que era o break, o que era o grafite, o que era o rap, o que era o DJ. O hip-hop nasce dentro de ganho. Então o breaking, muitas vezes, para quem vê de fora, às vezes parece até uma coisa agressiva. Se você vê uma batalha de breaking, você vê que é um negócio meio agressivo. Mas é aquele agressivo dentro da batalha. Olha, assim, como uma batalha de rima, você vai ver uma batalha de rima e é aquele negócio agressivo ali. Mas às vezes, meu, saiu dali, os caras estão tomando tubaína junto, estão trocando uma ideia. E o break é a mesma coisa, né? Ele pegou essa violência, essa coisa agressiva das gangues e transformou isso em arte. O cenário de Bauru é muito forte, rico, politizado. A base é muito forte, né? Então, isso me ajudou na construção do ser humano, do caráter, na construção da minha música. E eu sempre soube que daqui sairiam grandes rappers, grandes MCs, grandes artistas. O breaking, ele era muito mal visto, né? Porque é uma dança que você dança no chão. Muitas vezes, o cara e uma mina estão na festa, numa balada. Você não costuma ver as pessoas dançando no chão. O chão é sujo, derruba cerveja, quebra caco de vidro. A gente já sofreu com isso também, cara, aqui em Bauru. A gente treinou muitos anos na rodoviária, já teve vez, e a gente tinha autorização pra treinar, já teve vez da polícia chegar lá e falar assim, meu, o que vocês estão fazendo aqui? Isso é coisa de vagabundo, vai embora. E expulsar a gente de uma forma bem grosseira, assim, bem ignorante. Mudou muita coisa. Hoje a gente tem mais abertura, as pessoas têm mais acesso a isso. Graças à internet, você consegue... Você consegue ver isso na TV hoje, né? Nem entrando no mérito do break estar nas Olimpíadas, porque ainda nem saiu nas mídias, assim, de uma forma tão forte. Mas tá saindo mais. Os breakers estão sendo contratados pra fazer comerciais, fazem parte de filme, né? Sempre tem a cultura hip-hop inserida em alguns pontos, né? Então tá sendo melhor visto. O cenário do hip-hop entre antes e depois, entre antes e hoje, é desproporcional. Antigamente, quando a gente começou em 88, 89, 90 ali, a gente era muito discriminado. Até nos lugares que tinha música black mesmo. Conforme vai passando os anos, né? A discriminação sempre teve, sempre vai ter. Porém, hoje já é visto de outro jeito. Casas Noturnas, que não é propriamente dita a vertente black, né? Casas Noturnas, eles estão chamando os DJs pra tocar black. Hoje, eu sou chamado pra tocar em lugares que eu não imaginava que eu iria tocar por classes sociais, né? E o que eu vejo é isso, é uma admiração dessa outra camada, dessa classe média alta. Eles gostam, porém eles gostam como música, né? E a classe baixa, a periferia mesmo, que é onde é a base do hip-hop, do rap, né? Da black music. Não, já vê como o estilo de vida. O hip-hop mesmo, quando eu vim pra Bauru, me mostrou que eu poderia ir além, né? Enquanto moradora de uma cidade pequena, né? Bitinga, capital nacional do bordado. Eu não tinha muitas perspectivas de que eu poderia, por exemplo, viajar de avião. Eu poderia conhecer outros estados. E o hip-hop veio me mostrar que sim, é possível, né? Então, já viajei vários estados aí, já fui pra fora também. O hip-hop hoje, eu acho que ele está abrindo portas e está sendo mais aceito. Com o avanço tecnológico, né? Rede social e tudo mais, tem aberto esse olho pra enxergar esse tipo de cultura, né? Que vem, predominantemente, da periferia, dos lugares mais afastados da cidade. E ele é um potencializador, né? Ele move vidas, ele transforma jovens, adultos, crianças. Então, acho que precisa mais de políticas públicas, né? Leis de incentivo e valorização mesmo do trabalho. Porque o que o hip-hop faz na quebrada, muitas vezes, ele não... A sociedade não vai conseguir levar pra lá, né? O poder público não leva e o hip-hop transforma vidas. De 11 semanas do hip-hop de Bauru, eu faço parte de 10. Daí eu devo uma grande parcela, né? De agradecimento ao Magu, que me convidou pra vir. E assim, me transformou como produtor cultural. Então, eu tenho no meu currículo, graças a Deus, eu tenho várias produções culturais voltadas ao hip-hop, né? E assim, cara, é amor mesmo. Não tem outra coisa. Quando alguém fala, ah, você é uma referência. É muito legal você ser referência pra alguém. Mas também é muita responsabilidade. Porque a pessoa se espelha ou vê o que você faz. Pô, eu quero fazer. Então, acho que assim, é uma responsabilidade muito grande. Mas eu sou muito feliz. Eu sou professora, arte educadora. Então, quando eu vou nas escolas, por exemplo, na semana do hip-hop, com o combo dos cinco elementos, levar ali, trocar uma ideia com as crianças, principalmente os pequenininhos, é muito legal. É muito bacana. Porque você vê o poder do que aquilo pode transformar, né? Assim como transformou a minha vida, pode transformar a vida de outras pessoas, né? Eu acho que o mais importante do hip-hop é essa rede que a gente constrói de amizade, de parceria, né? E, meu, conseguir atingir as pessoas com arte, né? E ter esse retorno é muito gratificante. Às vezes, eu falo que o que eu mais gosto de fazer, por exemplo, é fazer trabalho em escola. E 99% dos trabalhos que a gente faz em escola não é remunerado. Mas é aquele negócio de você ter o contato com a criança, com o adolescente, e mostrar pra eles que também existe uma outra forma de vida, além de trabalhar na empresa de cobrança do centro da cidade, ele também tem outras opções de vida. Não que não seja, às vezes, pra trabalho, mas pode ser como hobby, como curtição, ou como só entretenimento também, porque hip-hop pode ser só como entretenimento, né? Você pode só assistir também. Ser parte dessa voz das favelas, da periferia, do movimento preto, pra mim é maravilhoso. É importante, tem um peso, mas é um peso que a gente suporta, porque é o nosso dia a dia, né? Eu sei que tem um monte de mulheres, como minha mãe, minhas tias aí, que carregaram fardos muito mais pesados do que esse, né? E carregam ainda, dentro da sociedade. Então, pra mim, é só maravilhoso poder fazer parte dessa família e dar voz a muitos que não têm voz, né? Se sentirem representados pela gente aí, gratidão e muito obrigado. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti